É, que a vantagem do musical é que você pode sair na rua cantando, né? No caso, se você sai na rua cantando na vida real, você é doida, né? E no musical, você pode cantar, tipo, na rua cantando. Bem-vindos ao albergue. Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilene. E esse é o albergue no teatro. E hoje, nós temos a honra de trazer mais uma mulher pra ser entrevistada. Mulheres em evidência, atriz de musical e produtora. Tati Caruso. Gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. Ajuda muita gente a continuar a divulgar no teatro por aqui. Hoje, nós estamos com a entrevistada aqui, a Tati Caruso, atriz e produtora. E nós temos várias perguntas e estamos muito curiosos pra conversar com ela. Tudo bem, Tati? Oi, tudo bem? E vocês? Tudo bom. É um prazer estar aqui com você. Foi muito cósmica a nossa ligação pra chegar em você. Mas, tô muito orgulhosa. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Eu vou começar já com a primeira pergunta, que eu queria, na verdade, que não é muito uma pergunta. Eu queria que você contasse pra gente. Que você fizesse uma apresentação sobre como que é o seu trabalho, como você trabalha. E você contar a sua experiência no teatro musical também. Então, eu, na verdade, sempre gostei de teatro, mas eu nunca parei pra investir. Eu acho que a gente também tem muito esse medo, né? De, ah, não vai investir em teatro, é um hobby, então deixa quieto. Então, realmente, eu pensei no primeiro momento nisso e fiz faculdade em outra área e me formei em letras. Então, era uma coisa que eu não pensei assim, ah, vamos deixar quieto porque no Brasil não tem futuro. Essas coisas que a gente fica ouvindo por aí e acaba trazendo pra gente. Não tem nada a ver. Mesmo assim, eu continuei fazendo teatro por hobby, vamos dizer assim, né? Porque não podia largar a profissão e tudo mais. Mas aí eu vi que não era bem assim, né? Que eu acho que se a gente quer alguma coisa, a gente pode, sim, ir atrás e não tem esse problema. Então, mesmo formada, mesmo trabalhando em área de letras, eu continuei estudando teatro, não pra fazer disso um hobby, mas pra trabalhar com isso. E aí surgiu uma oportunidade de pegar uma peça que eu tava trabalhando e adaptá-la para os palcos, não só pra ser uma montagem de final de ano, uma montagem escolar, não, era pra gente pegar e transformar ela mesmo em uma produção. Só que aí o diretor precisava de algumas pessoas que ajudassem. E como eu era a protagonista da peça e estava mais em evidência e queria muito fazer acontecer, eu resolvi produzir a peça. Então a gente captou dinheiro, a gente foi atrás de pauta, de teatro, foi atrás de absolutamente tudo que você possa imaginar e a gente até esquece que tem que ir atrás disso. São os mínimos detalhes que deixam a gente doida. E aí eu fui e fiz essa produção. Foi muito legal, a gente ficou em cartazes aqui em São Paulo e foi incrível. Foi assim uma experiência que realmente você para e pensa, não, é um trabalho, você tá aqui pra fazer alguma coisa com isso. E aí eu decidi não parar e continuei estudando. Resolvi também estudar um pouco de canto. Eu faço aula no estúdio do Marconi Araújo, que é uma pessoa incrível aqui de São Paulo, uma pessoa que entende muito do ramo. E aí eu fiz Cruela, um novo musical, que era um roteiro meu que eu já havia escrito. Era um roteiro que conta a história, um pouco de wicked, mais ou menos, né? Que é o que aconteceu antes dela virar má, né? Porque ninguém nasce mal, né? É bem que a gente também fala, assim, no nosso dia a dia. A gente se torna. Então era uma história pra contar como que a Cruela, do 101 da Ontas, virou má. E aí que a gente... Eu roteirizei, aí entraram mais duas pessoas no time, aí mais outra pessoa, aí outro produtor, aí entrou do diretor, a gente juntou uma equipe e a gente ficou em cartaz de novo, a gente conseguiu apoio da Porto Seguro. E a gente entrou em cartaz com o musical. E continuamos nessa, fizemos sessão escola. Foi incrível, eu acho que... Uma responsabilidade do artista também é trazer pro público, tanto infantil, como o público que nem sempre tem acesso, mas trazer um pouco dessa arte. Tati, como que foi a sua introdução ao teatro no quesito assim? Teve alguma peça que te instigou a falar assim, nossa, eu quero fazer isso da minha vida. Aconteceu isso com você? O que que fez você se despertar pro teatro? Eu acho que... Deve ter surgido uma peça em que eu falei isso, mas eu não lembro, porque foi há muitos anos. É algo que, assim, nasceu junto, né? Eu acho que os meus pais gostam muito de teatro, então a gente sempre ia nesses musicais grandes que tem, né? Aqui em São Paulo, a gente sempre foi pra assistir. E tanto o musical, os grandes, que no antigo teatro abriu, que eram os maiores que tinham aqui, como os infantis. Então eu acho que era desde sempre. Eu lembro de um momento, em 2015, que eu já estava na faculdade, já estava fazendo outras coisas, mas foi um ano que eu não estava satisfeita com nada. E eu fui assistir Mudança de Hábito, que estava em cartaz no Teatro Renault. E a produção da Broadway era uma coisa enorme. Sobe coisa, desce coisa. Eu falei, gente... Ai, devia estar muito aí, né? Aí que eu falei assim, ah, então eu vou voltar praquilo tudo. Porque era uma coisa que já existia, mas aí voltou a crescer e a nascer. E também deu um tique, né? Do tipo, você quer? Ah, então vai atrás. Então é bem isso. E assim, no mundo do teatro, o teatro musical, necessariamente, é muito mágico. E o que faz dele tão mágico assim? Gente, é incrível. Porque é real mágico, assim. Não sei explicar. Tipo, tem uma magia lá dentro que rola. E não é só quando você vê. Porque, claro, quando você assiste, e você vê, por exemplo, o lustre do fantasma subindo e descendo. É lindo. Você para e pensa, nossa, que bonito isso. Mas não é só a tecnologia. Quando eu trabalhei também em comunicação de teatro musical, mesmo nos bastidores, tinha esse clima mágico. Então eu acho que não é só pra quem está assistindo. O clima mágico existe desde sempre. Eu acho que faz ser mágico porque tem literalmente magia lá dentro. Não tem como explicar. Não é tecnologia. Não é nada disso. Simplesmente por ele existir, ele é mágico. Acho que talvez por não existir algo do tipo deixa eu levantar e cantar, ele se torna tão engraçado, e tão divertido, e tão poderoso. É, que a vantagem do musical é que você pode sair na rua cantando, né? No caso. Se você sai na rua cantando na vida real, você é doida, né? E no musical você pode cantar. Tipo, estou na rua cantando, posso fazer o que eu quiser aqui cantando. Você pode terminar com sua namorada e sair cantando e gritando. É. Você não pode. De uma forma muito linda você termina com seu namorado. Então, e a gente fica fantasiando, sabe? Então, eu acho que tudo que está na nossa cabeça, a gente pode colocar para fora no musical. Já nos outros teatros, no teatro contemporâneo mesmo, é um pouco diferente essa pegada, né? E no musical você parece que coloca muita coisa para fora. Então, eu acho que se torna muito mágico nesse sentido. E normalmente a gente tem assistido muito musical de fora, né? E primeiro eu queria saber por que acontece isso? E você acha que esse cenário vai mudar? Vai ter mais musicais brasileiros? Então, tem muitos musicais autorais brasileiros. Só que realmente os mais famosos foram o que você falou. É o que a gente mais assiste, mais tem contato. E eu acredito que aconteça isso talvez por falta da gente valorizar na sua própria cultura. Eu acho que tem muita coisa incrível que está aqui. E falta a gente conhecer e falta a gente investir, né? Tem muito investimento em espetáculos que vêm de fora. Eu acho incrível. Também não é um demérito isso. Mas falta um pouco, acho que o próprio público, né? Eu acho que talvez o público tope pagar um ingresso caro talvez de O Fantasma da Ópera. Mas por que eu vou pagar um ingresso caro de alguém, de um musical que que é novo, que eu nunca ouvi falar? Então, eu acho que falta a gente valorizar um pouquinho o que está aqui dentro. Não que seja errado a gente valorizar o de fora. Até porque a produção brasileira incrementa muitas coisas. É uma equipe de mais de 200 pessoas quando trazem um musical de fora. Mas falta a gente valorizar um pouco. E eu acho que a gente só paga se for uma coisa muito grandiosa. Se for uma coisa aqui de dentro, parece que a gente reluta um pouco. A Cláudia Raia, que é uma profissional incrível, incentivadora do teatro musical, assim, há anos, ela sempre fala que, principalmente lá no começo, era muito difícil encontrar um alhado completo que cantasse, dançasse, representasse aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil tem muito preconceito de quem atua, não canta. De quem canta, não atua. Quem dança, então, nem se fala. Tipo, é como se fossem completamente diferentes e se você só pudesse ser encaixado numa caixinha. E hoje, o cenário continua o mesmo ou você já percebe que mudou? Eu acho que existem dois nichos, né? Parece que tem pessoas que estudam para serem atores e tem gente que fala assim, não, eu quero ser ator de musical. Eu acho que está crescendo um pouco, principalmente com essas produções vindo de fora. E as pessoas agora estão querendo estudar para serem profissionais de teatro musical. Então, elas sabem que tem que estudar os três. Sempre que eu estou em algum curso, as pessoas falam Ah, o meu lado bom é dançar. Eu sou dançarino. Mas, ah, cantando eu sou péssimo. Então, vou estudar muito o canto. Então, acho que agora esse nicho está crescendo um pouco. Realmente, agora a gente encontra pessoas que são muito boas cantando, dançando e atuando. Algumas vezes, eu acho que o teatro em si é deixado de lado. Tanto é que nas audições, a maioria das vezes se pedem para cantar, dançar em grupo e nem sempre pegam a atuação. Tem algumas pessoas que pedem, mas se você for incrível na atuação e não cantar, não tem mais muito o que fazer. Você tem que saber cantar. Então, talvez a atuação seja um pouco deixada de lado, infelizmente. Mas eu acho que o nicho está crescendo e é importante, né? É difícil fazer os três. É um triatlo. É muito difícil. Mas eu acho que está crescendo. Está melhorando isso. E no caso, tem que ser bom nos três. Não tem como ser, tipo, mais ou menos. É, então, sabe que muitas vezes a gente falava nos cursos, nas montagens, nos espetáculos, sempre falam, ai, sempre tem alguma coisinha que a gente não se pega muito bem, né? E é natural, gente. É difícil. São três coisas. Mas o ideal é você pegar o que você menos faz bem e estudar mais. Boa dica. É, inclusive, a pergunta próxima, né? Qual que era uma dica que você daria para quem estivesse, assim, quero fazer teatro musical. Para quem está começando, qual que é a sua dica? Então, eu acho que primeiro, é muito legal a gente fazer escola de montagem. Eu já fiz várias escolas aqui em São Paulo que são muito boas, que a gente monta uma peça, né? Por exemplo, escola de montagem Mamma Mia! Aí você vai e estuda para montar um musical. Só que aí você acaba pegando um papel menor, você acaba pegando um papel, mas que nem sempre tem canto e dança, você tem que decorar especificamente a sua linha, a sua voz. Então, eu acho que antes da gente entrar em um espetáculo de montagem, que parece mais legal a princípio de tudo, né? Tipo, gente, eu vou fazer a Bela e a Fera. Acho que antes disso, seria legal a gente investir em aula de canto. Eu acho que foi um grande divisor de águas para mim, porque eu não cantava. Até então, quando eu estava começando a estudar atuação, eu não cantava de jeito nenhum e várias vezes a gente, em vez de eu cantar, eu dublava alguma coisa, eu não cantava. E aí que eu percebi essa necessidade. Não, eu tenho que aprender a cantar de vez. E aí foi um divisor de águas muito grande. Então, se a ideia é o teatro musical, tem que estudar teatro, sim. Tem que conhecer teatro e começar a aprender uma aula de canto. Eu acho que é... que abre muitas portas também. Antes da gente ir para alguma montagem, ir para alguma coisa, eu acho que talvez focar um pouquinho em cada um dos três. Tirando o período pandêmico, eu quero saber como está o cenário musical no Brasil. Como você viu o cenário musical? Então, tirando a pandemia... Tirando a pandemia que a gente sabe que está um caos. É... Olha, quando eu comecei a trabalhar dentro de teatros que recebiam grandes musicais, já tem um tempo, foi antes desse atual governo que algumas coisas mudaram perante a lei. Então, acho que a gente teve bons anos de teatro musical. O teatro musical começou a ganhar muita ascensão, principalmente com algumas empresas grandes, por exemplo, a T4F, que trouxe musicais muito grandes de fora, consagrou muitos artistas. Então, muitas pessoas que hoje estão no teatro musical, assim, ganhando papéis bons, estando em musicais legais, começaram lá com eles, então a gente teve uma época muito positiva, muito boa. E quando eu trabalhava no teatro, eu trabalhava num teatro chamado NET São Paulo, a gente recebia grandes peças também, grandes musicais. Isso foi lá para 2016, 2017, e era um cenário muito bonito, né? A gente estava lá recebendo um musical, aí no teatro da frente tinha outro, estava cheio de coisa, assim, no final de semana você tinha que escolher para um dia se você queria assistir um musical. Realmente tinha muita coisa. Aí eu acho que já em 2018, começou até uma quebra pela questão da mudança de lei, algumas coisas, o teto diminuiu para captar dinheiro, então algumas coisas gerou um medo muito grande, né? Nas pessoas de teatro musical, todo mundo parece que tirou um pouquinho o pé do acelerador. Mas mesmo assim, é algo que está em ascensão, né? Eu acho que tem altos e baixos, infelizmente estamos no baixo agora. Desde 2018, eu acho que todo mundo tirou um pouquinho o pé porque ficou com um certo receio do que será do teatro musical, mas se você se colocou em algumas leis até aquele determinado ano, que foi 2018, você ainda podia captar. A partir daí, se você comprasse, ia mudar algumas coisas. Então, o nosso grande medo era o que será do teatro musical em 2021 e 2022. que são as coisas que foram compradas lá depois da mudança da lei. Então, assim, não saberia o que seria. Só que antes de chegar essa época, 2021 e 2022, veio a pandemia. Então, ainda tem muita coisa para rolar ano que vem. Eu acho que a gente está em um ano muito difícil. É um cenário que está crescendo muito. Sempre tem musical rolando, sempre tem estudo sobre isso, sempre tem muita gente muito bacana. Só que não está numa fase boa. Não só pela pandemia, mas algumas coisas andaram mudando e eu acho que é uma fase de incerteza. Ano que vem tem muito musical para chegar. Tem o Dona Summer, tem o Chicago, tem um musical grande vindo de fora que era já para estrear esse ano, que acabou não estreando. Então, ano que vem acho que estaremos completos. Mas em 2022, como que vai funcionar? Como é que vai funcionar a questão de captação? Alguma outra lei vai mudar? Então, a gente está em um ano um pouco incerto. Tem coisa para vir ano que vem? Tem. Mas, em geral, é um cenário que está crescendo, só que, às vezes, tem... É tipo aquela montanha russa, né? Está tentando se encaixar. Então, acho que é um cenário muito bonito, mas que, ultimamente, está difícil. Tati, existem alguns profissionais, principalmente na área do teatro musical, que são completamente contra a audição, porque acham que a audição não prova nada, não mostra a pessoa, que a pessoa está no seu melhor momento, até mesmo porque tem todo aquele nervosismo, alguma coisa assim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, é verdade, né? Você pegou uma gripe ontem? E a questão é hoje, certo? Obrigado. 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 Obrigado.